Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola Mais conhecido por Ateangola Na tela de vocês, Abel, Pedro, Samba E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar mais uma encomenda que a gente acabou de receber Na correio de Angola Eu acho que vocês nos acompanharam o vídeo que nós fizemos a comprar dois smartphones Um iPhone X e o outro Redmi Note 11 Pro Mas, como nem todos os fornecedores trabalham com a mesma linha de pensamento Chegou apenas um telemóvel, que é o Redmi Note 11 Pro E eu estou aqui para mostrar para vocês e se puder dar alguma instrução para vocês Eu estou muito feliz porque é um telemóvel que eu estava à espera e contava mesmo com ele Me custou no câmbio de 142 a 138 mil quandas Eu só tive que pagar na correio de Angola uma taxa de 2.700 quandas Fora disso, não paguei nada Peguei na minha passagem e fui ao correio onde me disseram que eu tinha aqui Eu recebi uma mensagem da correio de Angola por intermédio do WhatsApp Se no dia de hoje eu poderia passar, eu poderia pagar uma multa de 500 quadros Então, esta é a minha encomenda Quando você vê normalmente este número é porque a encomenda já foi verificada e eles mandam assim Mas eu também recebi esta encomenda por sorte Como a data especial ou o vídeo especial não aparece encomenda Vou abrir rapidinho para vocês verem Porque aqui nós vamos só mostrar o meu smartphone que acabou de chegar Este é um adaptador USB para computadores de mesa que não são compatíveis com Bluetooth ou rede Wi-Fi Com este adaptador eu posso normalmente usar rede Wi-Fi e Bluetooth do meu computador de mesa Então, muito obrigado ao fornecedor Já deu o meu avale, já deu o meu feedback ao fornecedor E vamos ao que interessa Então eu vou abrir a minha fofa, a minha lenda em encomenda Para todos vocês acompanharem E não sei pelo número do vídeo que nós já fizemos O que eu faço já não é para técnica de habilidade Sabe por quê? Porque eu tenho mais de 10 encomendas E vocês viram que eu recebi a partir da China Também viram encomendas que não deram certo E eu fiz o reembolso que vocês viram Então mano, invista no mundo digital Está da dinheiro Então vamos abrir a nossa encomenda Para quem é curioso Eu vou deixar o nosso vídeo a fazer Ou a feituar e compra deste smartphone Meu Deus do céu Fantástico Fantástico Tudo ele bem seladinho Fantástico Vocês podem ver Não sei se é possível ver Redmi Note 11 Pro Graphic Gray 8 GB de RAM E 128 GB de ROM Meu Deus Eu estava à espera disso Na verdade eu não contava que poderia receber ainda este mês Porque segundo o meu fornecedor Ele deu uma estimativa De eu receber nos dias 20 a 25 deste mês Mas o meu fornecedor Graças a Deus foi eficiente Afim de fazer O dispositivo chegar Antes do dia que ele prometeu Eu vou abrir Vocês podem ver que está todo selado Eu tenho que abrir Já vê onde é que vou abrir Acho que tenho que passar Meu telefone bem selado Uau, uau, uau Estou abri Vocês podem ver Ok, ok Esse é o papel Vocês podem ver Eu vou fazer bem o uso do meu smartphone Vamos ver Câmara lento Oba Essa aqui é a nossa caixa Né? Esta aqui Ainda não mostrei calma Vamos com calma Vou tirar esta aqui Antes de eu mostrar o meu smartphone Vamos ver O que é que tem aqui dentro Vamos verificar Ok O que é que deve ter aqui dentro O que é que deve Uau, uau, uau Então já não preciso comprar A minha capa Porque chegou para mim A minha capa Fantástico Fantástico Fabuloso E transparente Para dar chapada na cara E tem aqui Estes dois documentos Que ninguém lê Né? O nome é assim Porque normalmente Ninguém lê E aqui está O meu smartphone Né? Podem ver Redmi 11 Pro Note É... Novio 108 Megapits Vocês podem ver Uau Muito obrigado Meu fornecedor Pela eficiência É... Temos aqui O 108 Megapits É... Pro Grande Câmera É... Temos aqui Carregador Turbo De 67 Watts E... Temos aqui A tela De 120 GHz E por aí fora Normalmente Os... Normalmente Os telemóveis Tendo em conta O tempo Eles vêm sem carga Né? Mas Eu vou verificar Uau O meu carregador Uau Este carregador É original É super Vocês podem ver Que é diferente Verificação É diferente Não? O... Faz E... Temos aqui O meu Cabo USB Da Xiaomi Este carregador É... Super Carregador Tendo em conta O... O tamanho Da bateria Né? Então Eu vou tentar ligar Para vocês Verificar Se o telemóvel Está Embostado Ou em condições Mas calma aí Se o telemóvel Não estiver em condições Ou em bom estado Eu ainda posso fazer Reembolso Eu tenho Direito A proteção De 75 dias Cada artigo Que eu compro Na AliExpress Se esse dispositivo Não estiver em condições Não pensa que perdeste Não Vamos fazer o reembolso Então vamos ligar Estou a ligar Oba Ligou Acho que não vamos poder ver Então vou tirar Esta cena Eu vou tirar Eu vou tirar Oba Oba Uau Este telefone é muito fofo Vocês podem ver O logotipo Da Xiaomi Uau Fantástico É muito fofo Então vamos procurar Linguagem Tem um No vídeo que nós fizemos Tem um Comprador Ou cliente Que disse que não tem Linguagem portuguesa Ou chinesa Eu descarto esta possibilidade Porque aqui nós conseguimos ver Linguagem Internacional Ou seja Todas as linguagens Já que tem Até português De portugal Eu prefiro E vou clicar Em continuar Ok Vou escolher a região Angola E pessoal Olá Acho que não vamos poder ver O meu smartphone Já veio com uma película No outro da compra Para quem não sabe Quem deseja comprar Dispositivo A loja Que oferecem Alguns acessórios Não oferecem Não Teste que comprar Alguns acessórios Como este telefone Aqui é Angola Ainda é novidade Eu preferi Comprar já Alguns acessórios Fora Na AliExpress Como a capa Esta capa não veio aqui Gratuitamente Tive que pagar uma taxa Pela capa A película Que está aqui Vocês não vão poder ver Também tive que comprar Lá Porque aqui Ainda é novidade Então Eu vou avançar Angola Tá bom Eu li Aceito Não tem sim Vou saltar Não precisa verificar Rede conecto Depois Está processar Mais Mais Aceitar Adicionar código agora Avançar Avançar E avançar Ok Uau Pessoal Ela não imagina O quão feliz Eu estou Pelo meu Smartphone Pessoal Eu amei Eu amei Amei E vou continuar A amar Isso só prova Isso só prova Que as compras Na AliExpress É mesmo Verdadeira Eu Vou ser sincero Convosco Tem uma aula Que eu explico A describilidade Que eu tinha Por essa instituição Mas graças a Deus Eu acreditei E tive sucesso Então eu vou pedir Para o meu colega Mon E na edição Eu vou adicionar Vamos ver aqui Nas definições Do smartphone Para ver Algumas novidades E além disso Esta aqui É a versão 13 Do Xiaomi Vamos ver Sobre Podem ver 23 Aliás 128 GB A versão 13 Redmi Note 11 Pro Vamos verificar A memória RAM Todas as especificações Esta aqui Eu tenho 8 GB 8 GB Reservado Tenho Mais 3 De reserva Que total Faz 3 Mais 8 Quanto é que dá Chefe 3 Mais 8 Quanto é que dá Não sou bem Matemática 11 11 Tenho mais 11 Total Que é para Usufruir Do meu Xiaomi Note 11 Pro Pessoal Muito obrigado Por ter assistido A minha videoaula Este era O vídeo De hoje Quem quiser Comprar Este smartphone Na descrição Deste vídeo Ou da aula Anterior Vai ter O link Do meu Fornecedor Meu nome é Abel Pedro Sama A inspirar você A fazer compra E a investir No mundo Digital Este era o vídeo De hoje Já não tenho Mais nada Para crescer A não ser dizer Um forte Abraço O que é isso? O que é isso? O que é isso?